Música Quando a gente chega no dormitório e tem vontade de levar ele inteirinho pra casa é isso que acontece quando a gente chega aqui na Bartz e hoje eu tô num dormitório super especial estou com a Fernanda a Fernanda que é responsável por esse dormitório a Fernanda Bartz que fez todo o projeto do dormitório não é Fernanda? Isso, tudo bem Super prazer de ter aqui comigo Gente, vocês acreditam que a Fernanda é responsável por aquela cozinha pelas duas cozinhas que nós mostramos semana passada? Pois é, e ela está sempre aqui na Bartz também pra dar dicas pros clientes não é? Sim, todas as quartas-feiras que estamos aqui eu estou aqui no início de Cavacoã, não é? Pra dar essa assistência, ter esse contato com o cliente Isso é importante, não é Fernanda? Sim, muito importante e esse contato também com o pessoal aqui com os projetistas Claro E esse quarto aqui é só uma amostrinha do que vocês podem oferecer Sim Em termos de dormitório Sim, porque o cliente chega aqui às vezes sozinho ou acompanhado do seu arquiteto e nós vamos projetar algo conforme a sua necessidade Sim, e a Fernanda, gente ela é proprietária também de uma loja de decoração em Camaclã e por isso que tu tem toda essa experiência esse jogo de cintura com o cliente que é importante Sim, é muito importante essa conversa também Entender o que tem a necessidade Né? Conseguir pescar assim o gosto dele a personalidade dele e trazer isso pro projeto É, pra isso, ó gente, tem que ter corrida e nós vamos falar então desse dormitório aqui que foi projetado pela Fernanda e que é assim, ó é um escândalo de lindo Eu acho que a gente vai começar falando desse puxador aqui Desse puxador de pedra natural É um puxador de pedra natural Maravilhoso Ele é incrível os puxadores todos vocês tu escolhe junto com o cliente o que ele vai colocar e a parte que fornece Sim, nós fornecemos e orientamos também, né? O cliente conforme o projeto o que se enquadra melhor naquele ambiente E esse quarto é impressionante como ele pode ser ele é um pano de fundo tu consegue fazer ele ou super contemporâneo bem moderno ou até trazer pitadas de clássico como tu trouxesse aqui não é, né? aqui nós fizemos uma mistura uma decoração do Magéria Lins Figueira que deu o seu toque Que também é um craque no assunto Que é um craque no assunto então ele trouxe todo também o seu estilo de decoração e é um quadro que também ele pode ser moderno ser resquim claro dependendo do que tu vai colocar não é? Depende do estilo e a parte aqui fez todo esse painel todo esse painel que vem até o teto fazendo esse detalhe né? claro esse é um revestimento cristal de anduia que pode uma cor de quérima e pode ser substituído pela laca porque a laca se assemelha bastante a esse revestimento com brilho só que é um revestimento com um valor mais acessível também e aqui e essas portas com esses puxadores aqui estão nós escolhemos um puxador lindo com o nosso site e daí essa parte interna toda ela é planejada de acordo com a necessidade do cliente também se ele precisa de mais protelês ou mais cabideiros se adora sapatos então a gente vai a gente vai precisar de todas as portas vai projetando sim, dependendo vai precisar de muitas portas então nós vamos projetando conforme essa necessidade não tem como o closet projetado pra tu ter o espaço certo pra cada coisa hoje as pessoas sabem o quanto é importante tu ter um espaço organizado pra otimizar o teu tempo pra conseguir assim te organizar não é? isso e algo importante é que o nosso programa ele é 100% editável então nós podemos editar essas medidas em milímetros e também colocar as prateleiras na posição que a gente quiser então é bem legal assim fica bem personalizado e o interessante não é Fernanda é a gente falar que esse quarto ele é um quarto de tamanho real então tu tem como reproduzir esse dormitório é o quarto que normalmente vendeu é pelos espaços hoje que estão cada vez menores então é o quarto o projeto assim que a gente mais vende e nós vamos sinalizar nossa matéria aqui na Bartes hoje mostrando esse separador incrível o que é esse acabamento é esse acabamento em couro esse separador é aqui da Essenza dos nossos parceiros e amigos da Essenza também é um ambiente que nós achamos uma solução para esse ambiente pequeno que é uma passagem então junto com o Rogério projetamos então esse cantinho aqui ficou um charme aqui é tudo lindo Fernanda e na próxima semana então a gente vai gravar o closet então se você quiser conhecer a Bartes a Bartes é uma loja linda que fica aqui na Quintino Bocaiúva número 1010 quase esquina com a Angostura tem estacionamento e a loja está linda esperando por vocês vem para a Bartes e aí